Fala galera, estamos aqui no Path of Titans novamente para o lançamento do Metracantossauros e olha só o nosso Metracantossaurinho aqui muito lindo, esse aqui é o modo macho e este aqui é o modo fêmea além também de três tipos de Metracantossauros, lembrando que não necessariamente estas subespécies aqui precisam existir caso não exista outros tipos de Metracantossauros, eles simplesmente criam, sabe? Então lembrando que são sempre três, independente se existe ou não, no caso do Alossauro por exemplo existe eu acho que uns oito, umas oito subespécies mais ou menos, até menos um pouco na verdade ou mais eu não sei agora, enfim, só para deixar bem claro porque ficou esquisito no último vídeo quando eu estava apresentando o Lambiossauro, mas enfim, temos aí o nosso Metracantossauro vou dar umas modificadas aqui interessantes nele, vou deixar um pouco azulzinho, não, verdinho vou trocar aqui também, essa ficou maneiro galera, maneirão vamos aqui colocar mais essa aqui, vermelho, aí tá legal, bonito, vou botar o nome randômico mas sem enrolação, vamos lá, criar e bora lá chegamos aqui na Ilha Jurássica e já dei de cara com uma carcaça abandonada vamos nos aproximar para se alimentar um pouquinho, já que a gente está precisando olha só, vamos lá, pegar aqui, já tirei até uma carcaçinha que vou deixar separado aqui para a gente pronto, deixei aqui no chão, carcaçinha né, deixei separado, a gente se alimenta aqui aí depois pega aquela carcaçinha e vai embora aí, comendo tranquilamente, olhando ao redor, sempre atento mas parece que está bem tranquilo aqui não escutei nada por enquanto se bem que eu cheguei agora há pouco nessa ilha aqui, vamos pegar e, peraí, peraí, peraí pronto, peguei está na minha boca agora vamos embora, vamos levar para a viagem não garanto muito que vai ir para bem longe essa carcaça porque eu acho que eu vou comer no meio do caminho e, peraí, ali na frente já tem um laguinho opa, um laguinho aqui já estou me aproximando correndo ainda é, não tem ninguém tá, vamos deixar no chão aqui, pronto deixei no chão, vou dar uma olhadinha para ver se tem espinossauro mas eu acho que é um lago raso ah, é um laguinho meio raso, galera é, vamos dar uma olhada é muito raso com certeza não tem espinossauro eita, tem um lambiosauro ali já mandei ameaça para ele ele está deitadinho caraca, galera vamos pegar, vamos pegar vamos embora, vamos embora aí, ó toma mordi aí, dei mordida nele eita caraca, ele tentou me dar uma cabeçada vamos correr ó, ó, ó ó, o saltinho opa opa ficou bravo ó, ó caraca, está indo atrás da gente, galera está nervoso só porque eu dei uma mordida aí, mordi ah, tomei tomei fui de frente isso que dá aí, de frente eu tentei dar uma volta ali por ele mas acabei batendo nele aí, ó aí, acertei beleza estamos indo bem, galera ui ele deu uma volta ali aí, aí, quase pegou corre, corre, corre vamos girar ó, ele girou também e ele está aí ele está usando a pedra aqui para ajudar ele só estou incomodando mesmo aqui, ó aí, mordi já dei mais uma mordida ele está sangrando opa demos sangramento nele olha que maravilha já vai cair e eu estou ficando com fome ali está descendo ó, ó nossa aí, ó acertei beleza eu acho que eu acertei o meu envenenamento nele que sangramento já tem espero que tenha acertado aqui, agachadão agora o sanguezinho está no chão aqui ó, ó ele, ó nossa ele errou a cabeçada ainda bem vamos correr para cá a caçada está sinistra ai, ai, ai aí, já dei mais uma mordida mais uma pronto ainda bem que ele errou vamos correr aqui eita aí, ó aí, acertei ele ei, ele me acertou feio agora nossa, me deixou metade da vida ai, ai, ai tá, vamos deixar o meliante vivo então já estou aqui com metade da vida vai ser sinistro a gente enfrentar ele eu acho que eu vou conseguir recuperar porque nosso metracantossauro aqui poderoso vai recuperar rapidamente tenho fé ó, o lambeossauro aqui me ameaçando eu me afastei daquele lambeossauro anterior para recuperar o cara foi embora fugiu ai, eu continuei minha aventura e dei de cara agora com esse lambeossauro o cara tá dando ré ali, ó a lá, Michael Jackson o bom é que eu tinha aquela carcassinha ainda então ela recuperou a minha fome e ai, eu fiquei de boa ele tá gritando demais aqui, ó vou tentar atacar ele por aqui vambora, vambora, vambora aqui, ó ai, mordi ih, recebi um convite ainda já aceitei ih, ficou brabo caraca, ficou brabo aqui esses lambeossauros estão muito nervosos ai, ai, ai uou ihá calma, lambeossauro calma tomo, mordi acertei? acertei ó a quantidade de metracantossauro que tem pra lá acertei caraca o maluco deu um salto ai, dei mais uma mordida nele mais uma ele tá empurrando ai, dei mais outra cara, colamos nele, galera colamos nele tamo na retaguarda dele ai dei mais uma mordida ele me acertou caraca, tá me acertando pra que agredir? ó, ele tá ali no cantinho agora vou mandar uma ameaça pra ele beleza eu acho que ele tá bem ferido eu não tenho certeza se ele tá ferido tá sangrando, né mas eu não sei se ele tá muito ferido a ponto da gente conseguir derrubar ele tá, eu já tô ficando com fome de novo cara, a gente fica com fome rápido sério ó, ele tá ali ainda já tô bem recuperado vambora aí, eu vou ter que ir de frente, galera não tem ele tá bem ele tá bem estrategista vindo aqui pelo lado ai, ai, ai consegui ai, ó ai, ai, ai toma vamos derrubar ele nossa, minha vida também nossa é difícil derrubar o lambiossauro namora ó, ele vai cair pra trás ele tá muito é, esse aqui a gente vai ter que se afastar também e ele não tá nada machucado ó, pelo que eu tô vendo é é, galera tá difícil caçar o lambiossauro não sei se é uma boa ideia vamos nos afastar aqui novamente recuperar a nossa vida e dar de encontro então com esses metracotossauros eu acho que a gente precisa de mais gente por isso que a gente não tá conseguindo ser tão efetivo assim precisamos de mais metracotossauros tá difícil me aproximar desses caras cada vez mais eles se afastam eu já tô ali quase 100% ainda tá recuperando eu falei que recupera rapidamente o nosso metracotossauro aqui é muito poderoso já vou correndo aqui tentar chegar pelo menos desse carinha aqui que parece que tá perto tô correndo aqui na manha eu também não dei de cara com mais nenhum outro dinossauro só tem lambiossauro nessa ilha é o que parece eu queria na real caçar um strutiumimo ou campitossauro que é mais fácil ou até um carnívoro menor de repente seria mais até rápido no caso é fácil né não seria fácil vamos descer aqui ó pronto os parkour louco minha nossa eu tava indo em direção ao cara e o nome dele sumiu eu não sei se ele faleceu ou se ele parou de gritar eu não sei o que aconteceu será que ele foi capturado? ele tava por aqui ó aqui tá ele não o cara caiu da montanha velho ou deve ser um bicho por aqui ó deve ter um bicho por aqui caraca o vídeo é tão longe na esperança de encontrar o cara e ele tá falecido na moral sério mesmo? tem mais nada por aqui? vou continuar gritando não não galera a gente tá sozinho agora os outros estão muito longe nossa eu vim até aqui a toa não acredito nisso vamos correr pra cá né vamos ver se a gente acha algo vai ter que ser agora que a gente tá aqui e até que aqui tem uma área bem grande olha só o tamanho disso aqui gigante um campo bem aberto ficar escondidão aqui ó recuperando deitar um pouquinho bem de boa camufladão aqui estilo ninja vou dormir na verdade se eu deitasse na grama que eu acho que já ia ficar camuflado vamos ver chegar aqui ó e e dormindo aí ó o soninho ó que soninho bom e a gente aqui tá com o olho fechado mas atento ainda mas bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido infelizmente a gente não conseguiu se juntar com os outros metriacantossauros mas a gente fez umas caçadas épicas infelizmente não resultaram né na eliminação dos dinossauros porque lambiosauro realmente é um dinossauro bem difícil a gente quase conseguiu derrotar lá o primeiro mas aí eu tive que recuar por causa da minha vida não queria arriscar muito e e aí eu não consegui encontrar ele mas aí enfrentamos outro lambiosauro que esse já era mais brabo já era mais forte e o cara conseguiu nem se ferir tanto isso que eu dei várias mordidas nele mas tudo bem bom então é isso valeu a todos não se esqueça ainda de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu a todos até mais e tchau e chegamos aqui no laguinho que é onde eu vou ficar vivo e viver de peixe vou ficar vivo aqui ó ó ó caraca véi já entrei na água sinistra tem os peixinhos ali que eu tô enxergando mas valeu galera fui fui Transcrição e Legendas Pedro Negri